Vamos dar um giro agora de notícias aqui no BG, coloca no ar pra gente aí, vai lá. Um incêndio atingiu a caldeira de uma indústria neste fim de semana na rua Henrich Hemmer, no Baden-Furge, em Blumenau. Segundo os bombeiros, o fogo atingiu o alimentador da caldeira, Cavaco de Madeira, foi da fornalha para o Cavaco e se alastrou para a esteira de borracha. Ainda não se sabe como o fogo começou. Ninguém se machucou. A polícia civil finalizou o inquérito sobre a morte de Jessica Ballock, de 23 anos, e do filho dela, de apenas três meses, e encaminhou o documento para o Poder Judiciário. Segundo a polícia, Kelber Henrique Pereira, de 28 anos, suspeito de matar a esposa e o filho, foi indiciado pelos crimes de duplo homicídio qualificado, sendo as qualificadoras feminicídio e contra o menor de 14 anos. Kelber ainda vai responder por apropriação indébita, majorada, já que ele, segundo a polícia, teria roubado o carro da empresa em que trabalhava para fugir com o filho mais velho, de 2 anos, para o estado de São Paulo. Três homens foram presos no fim de semana, suspeitos de terem assassinado Augustinho Petri, de 57 anos, e Eliana Maria Stickel Francisco, de 46, em Timbó. Os corpos foram encontrados dentro de casa no dia 19 de julho. Os três homens tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. As investigações da polícia civil apontam que dois jovens de 19 e 21 anos foram até Timbó no dia 15 de julho. No mesmo dia, eles teriam assassinado o casal. Além dos suspeitos de cometerem o crime, a polícia também prendeu um suspeito de ser o executor. Um outro homem, que também seria mandante, ainda não foi localizado. A polícia civil não deu detalhes sobre como chegou aos suspeitos e nem a motivação para os assassinatos.